Você gosta de línguas de porco? Adoro! Por quê? Hoje eu falo de serviço pra vir pra cá. Joga um papinho furado nela aí, tchô vem. Uma mulher tão linda dessa, tá solteira? Eu vou tomar o sacacá, verdade. Comigo não é essa não, o negócio é certo. Não é assim não, não é assim não. Tô solteira. E que tipo de homem você gosta? Preto, preto, preto. Você quer casar com os grifos? Cavalgo no cavalgo. Não comecei eu no cavalgo não. Agora vai começar, aqui é a ala, aqui é o camarote. É, o camarote, porque você tava lá na área do pobre, né? Ah, lá na área do pobre, aqui é a área dos ricos. É, aqui é muita gente rica. Uma dica pra quem vai pros... Oi, como é que é? Essa é a melhor coisa. Boa noite. Joga um papinho furado nela aí, tchô vem. Uma mulher tão linda dessa, tá solteira? Manda um abraço pra alguém aí, vai. Em primeiro lugar vem pra Josimar. Não esquecendo meu pai, Tico Lacrae. Raimundo da... Raimundo Conceição da Silva. Rua Nicolau Pinto. Fala com ele, cê tá liberado. Cê tá liberado. Pra deixar, canta uma música de funk aí, vai. A nova do bruxo. Pega o óculos, pega o óculos. Agora é... Se transformou em quem? Fala aí. Pantera Negra. E o Pantera Negra usa óculos? Usa. Pô, mulher. Cê quer casar com os grifes? Use grifes e presta qualidade. Passa o marketing, pô. Te prometo, dias de amor, muito prazer e loucuras. Quer casar comigo, mulher? Pô, eu vou casar, caralho. Vem cá, vem cá. Vem cá, fala seu nome. Raimundo. Faz o que da vida? Eu trabalho no salão de beleza. Faz a propaganda no salão. Gente, não posso. Mas por que não? Porque hoje eu faltei de serviço pra vir pra cá. Pô, mas salão noturno? Não, mas as clientes acabam de trabalhar às 6 horas da tarde. Aí não dá. Qual que é o nome da sua chefe lá? Não posso dizer. Não, o nome da chefe. Fala só pra mim aqui. Ô, Ivone, pelo amor de Deus. Quanto é que ela tá te pagando lá? 500 reais por semana. Pô, 500 reais por semana? Qual que é a desculpa que você vai inventar pra Ivone? Fala agora de uma vez. Foi porque eu tava com preguiça. Tá bom, Ivone, pra mandar embora, que essa aqui não serve, não. Ela chegou, né? Ela chegou. Cheguei, cheguei. Estava voltando você aqui no evento. Só voltava eu, né, Jep? Os caras tão ali reclamando. Ai, cadê as meninas solteiras e tal? Eu aqui cheguei, solteiríssima. Fala seu nome, sua idade. Meu nome é Stephanie, eu tenho 22 anos. Tô solteira. E que tipo de homem você gosta? Preto, preto, preto. Não, sem ser eu o outro. Eu? Sou eu ou não? Branquinho. Você falou que não pode ser o C? Não, não sei. Você me pegaria do nada, assim? Vai. Pega aqui na minha mão e me passa uma cantada. Vai, capricha agora. Você não é estrela, mas eu queria viajar até as estrelas pra roubar o seu brilho. Foi boa. Eu gosto do Lucas. Lucas, se você estiver vendo, eu te amo. Tá, mas você quer fazer o que com o Lucas? Sexo. Chegou a hora de balar, agora sim. Os vaqueiros. Nós estamos na área. Vaqueiro é que cuida de vaca na hora do véio? Não. Os caras que cavalgam. Deus me livre. Não, é ou não? Nós é igual o pato. Nós não bota não, moço. O resto é conversa. Como é que é essa? Mais uma visita aqui no Camarotes, aqui, né? É, aqui é Camarote. Camarote da, qual que é o seu nome mesmo? Bianca. Camarote da Bianca, é o lauge da Bianca. Isso, isso mesmo. Repleto de bebidas, filma aqui. Não, não. Não, esquece. Acabou. Esquece, é que já acabou, né? Já acabou. Não é que só comprou duas latinhas. Jamais. Jamais. Rica e poderosa. Lógico, sempre. Eu quero saber o seguinte, quem é aquele cara do meio ali, ó? Qual? Ah, Leonardo. Leonardo, já conhecia antes, não? Não. Conheceu aqui. É. E é solteira, no caso. Não, casado. Você é casada? Não, ele. Ele é casado? Ele falou que era casado? Ele mesmo. É Leonardo? É. Ô, Leonardo. Leonardo. Leonardo, né? Conhece essa moça? Segura a mão dela. Prazer. Pergunta o nome dela. Seu nome? Bianca. Aí uma pergunta, você é solteiro, não? Não. Não? É uma moça bonita, Bianca? É linda. Olhe nos olhos da Bianca e abra o seu coração, fale o que tem de melhor pra ela. O que acontece? Eu acho melhor a gente agir logo antes que ela volte. Isso é bom, né? Merece um beijinho, não merece? Beijão, beijão. É desgrama. Vamos olhando. Três da manhã. O que tinha pra acontecer, já aconteceu ou falta muita coisa aí? Não aconteceu nada. Nada? Vai dizer pra mim que não chegou ninguém aqui, um papinho furado, nada? Nada. O que tá acontecendo? Os homens estão devagar? Não, não. Mas tem um zonco bonitinho aí? Tem. Olhando rápido. Tem alguém que você pegaria aí? Quem? Quem? Vou falar com ela que veio hoje pra dar o nome, né? Uma make espetacular, um look espetacular. Muito obrigada. Agora me diz uma coisa. Como é que é você no evento assim? Mais quietinha? Ah, só vem pra tomar um... Eu só vim pra me divertir com meus amigos. Por conta que eu não moro aqui, então eu vim conhecer o evento. E você é de onde? Eu sou paraense, Belém do Pará. É negócio de Joelma? Joelma. Eu vou tomar o tacacá, o periaco. Eu sou casada, mas meu pai não tá aqui. Você é casada ou você tem alguém? Eu sou casada, porém meu pai não tá aqui. Ah, então aí o problema é dele, né? Exatamente. Se alguém interessante aparecer e você quiser, é isso mesmo. Pode falar inglês ou espanhol. Isso é relacionamento sabe o que? Aberto. Exatamente. Eu tô vendo o tanto que você tá me alisando, deve ser isso mesmo, Aberto. Ô, cowboy. Viado não. Não, eu falei não. Foi só a entonação. Repete comigo, ó. Ô, cowboy. Cowboy um. Fala seu nome aí. PH06. Quê? PH06. Tá assim na certidão de nascimento? Henrique. Então inventa a gracinha, não? Sabe divulgando no seu Instagram, o que que é? É, oi. O homem cavalga mesmo ou é conversa viada? Conversa fiada. Cavalga ou não cavalga? Pelo menos eu não cavalgo, não. Mas eu não tô entendendo aí, aquele negócio de cavalo lá, é o quê? Não, lá é cavalgar, é tipo uma festa, entendeu? Isso não é pra andar de cavalo? Sim, mas isso aqui é uma festa tradicional, né? Tem todo mês aqui, é o Piseiro do Guto. Te manda um beijo pra aquela menina, aquela que tá te querendo lá. Aproveita o momento, fala. Infelizmente eu não consigo gostar de ninguém, a mãe é só de mãe, né? A mãe é só de mãe. Não, mas agora repete comigo. Aê, oi. Calvão, meu. Ela chegou, fala seu nome. Bruna Luisa, mais conhecida como Luna031. Você quer ficar famosa? Quero. Quero mesmo? Quero. É só beijar alguém. Quem? Vem cá. Vem cá. Ê, cowboy. Vem cá, cowboy. Conhece essa moça? Não? Segura a mão dela. Pergunta o nome dela. Como é que seu nome? Bruna. Satisfação, Pablo. Você é bom de cantada? É bom de ver? Segura a mão dela. Cowboy, não tem esse negócio de papo reto, não. Ui de ré e corri de costa. Tem um negócio assim? Não, comigo tem essa não. O negócio é certa, hein? O negócio não é ver essa não, mas se quer, quer, entendeu? Não, não é assim não. Não, não é assim não. Eu sou sincero, entendeu? Vai falar com ela. Repete comigo. Bruna. Bruna. Você gosta de linguiça de porco? Você gosta de linguiça de porco? Adoro. Que eu tô sem lavar a minha há seis dias. Que eu tô sem lavar a minha há seis dias. É bom, né? Top. Ela gostou, ela gostou. Ela falou top. Merece o selinho? Merece. Selinho com linguiça de porco. A ela aí, ó. Tá legal? Legalzona. Tá pronta pra me dar logo um conteúdo sem conversinha viada? Prontíssima. Final de semana passada, você tava com quem? Ah, com o meu crush, né? Tava fazendo o quê? Essa é a pergunta. Transando. Hoje, vai ser... Como é que é hoje? Não, hoje eu tô suave. Não tá preparando nada pra hoje, não? Nada, nada. Amanhã, quem sabe? Amanhã sim, rola. Qual que é o boy de amanhã? Ah, eu não posso falar, né? Não, só entre nós aqui. São vários pretendentes. Sério? Vamos dar um recado pro boy de amanhã, então? Tô te esperando. Não me deixa no vácuo. Eu quero anheco, anheco e vaco, vaco. Agora falou que é energia, o homem tá aí. É isso? É nóis, velho. Negócio de gambiarra. Mais ou menos. Não, é gambiarra ou não? É gambiarra. Todo eletricista vai gambiarra. Faz uns conteúdos lá no Instagram. Instagram. TikTok. Tá mais estourado o TikTok. É mesmo, tá estourado o homem. Alguém estourou o homem, vai vir. Lá ele. Não, eu não sei, velho. Você que falou. Se tiver precisando aqui de negócio de fio terra aí, o homem... Não é isso? Não. Não, eu não sei. Lá ele. Quer saber de alguém que sabe tudo sobre fio terra? Tá aqui, ó. Lá ele. Lá ele. Ô panzate, anota aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.